Ainda falando sobre acidentes, a Secretaria de Segurança aqui do Estado de Minas Gerais divulgou um alerta de que 47% dos acidentes de trânsito, eles são causados por desatenção. Confira os detalhes na reportagem com a Simoni Oliveira. Quase metade de todos os acidentes registrados em Minas Gerais tiveram como causa a falta de atenção do condutor. Exatos 47,9% dos sinistros, o que representa 228.421 ocorrências entre janeiro de 2023 e agosto de 2024 tem esse perfil no Estado. Essa estatística que chama a atenção para a importância do papel de cada pedestre ou condutor é parte de um levantamento realizado pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Abre aspas, se cada um fizer a sua parte, seguir as regras e a sinalização, não usar o celular ou beber e dirigir, teremos um resultado positivo e muito mais próximo do desejado. A paz no trânsito é alcançada por meio da somatória de vários atos de responsabilidade e preocupação com o coletivo. Fecha aspas, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Segundo a pesquisa, os acidentes provocados por problemas nas vias caíram 14,4%, de 4.126 para 3.530. O governo atribui a queda na manutenção das estradas que cortam Minas Gerais. O recorte realizado pela pesquisa do Observatório de Segurança Pública tem como fonte o novo painel de trânsito de Minas Gerais, uma ferramenta interativa e transparente com dados sobre acidentes e vítimas do trânsito em território mineiro.